Final de semana não tem Bahia, mas tem Clássico Rei, tem final do Paulista, tem final do Baiano, tem muito jogo pra você poder fazer aquela fezinha, meu amigo. E você já sabe onde é, né? Se não sabe, tá moscando. Lá no site tem o XBet. Vai no link no comentário fixado, clica, usa o código BBMP, dobra o seu primeiro depósito e aí depois é só correr pro abraço. Explora a diversidade, a variedade, a confiabilidade desse site maravilhoso conhecidíssimo, renomadíssimo no Brasil e no mundo, tá? Aproveita, o código BBMP é um código exclusivo do Sou Mais Bahia. Vai lá e não perde tempo. Agora, vamos pro vídeo. Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza, barbaço na área? Tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do nosso esquadrão. Pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado e fechar essa sexta-feira de, meu Deus, acerca de tudo, por dentro de todas as notícias atualizadas sobre o Tricolor. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral, clica no gostei. É rápido, simples, fácil e ajuda a gente demais a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades. São pelo menos três conteúdos por dia aqui. E, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral, tá? Bom, a primeira informação deste Plantão Tricolor é até engraçado, né? Porque a gente falou no vídeo da tarde sobre reformulação do time de transição, sobre mudanças que devem acontecer. A próxima semana, como eu destaquei, deve ser uma semana repleta de novidades com relação a essa equipe. Não só a montagem, mas até uma nova filosofia que deve ser aplicada. E aí, hoje, de acordo com a apuração do nosso querido Ulisses Gama do Bahia Notícias, já conseguimos ter acesso à informação de que Christian Barleta, jogador que veio do Joinville, não foi tão aproveitado nesse time de transição, chegou a entrar numa parte do outro. Acho que foi titular em um jogo só, se eu não me engano, contra o NIRB. Posso estar errado. Mas, pelo que eu me lembro, ele foi titular nessa partida. Tem apenas 19 anos e ele vai voltar para a equipe do Joinville para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. veio para o Bahia, contrato aí até o final do Campeonato Baiano e já foi liberado. Outros jogadores devem pegar esse mesmo caminho. Só para confirmar, Ignacio, que a gente já falou aqui, também acertou, e aí por empréstimo, com a equipe da Chapecoense. E vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série A com a Chape, né? E foi um dos caras, talvez, aprovado nesse time de transição na temporada 2021. Na de 2020 também, que ele conseguiu se sair bem. Agora, acabou sendo emprestado. Vai trabalhar novamente com o Mozart, técnico que treinou ele lá na equipe do CSA. Beleza? Agora que a gente já falou de time de transição, devemos ter mais novidades aí, como eu disse. Então, fiquem atentos ao canal. O Brasileiro de Aspirentes começa no dia 10 de junho. Vamos falar da equipe principal, né? Hoje, a equipe principal se reapresentou. Teve um treino às 15h30, lá no CT, a Varejo de Macedo. Treino que teve diversas coisas, mas eu acho que até para poder dar uma resposta de uma carência desse time, e por conta disso, inclusive, e de outros fatores, evidentemente, a gente perdeu o jogo contra o Dependente. O clube postou lá um treino de finalizações e tal, que é algo que a equipe tem deixado a desejar. Precisa ser mais competente, mais efetiva. A gente fala muito disso nas nossas análises. Mas, enfim, foi um treino aí completo, que todo o grupo fez, e antes desse treino, Rodriguinho, nosso meia atacante, concedeu uma entrevista coletiva, falando sobre a preparação para o Campeonato Brasileiro, sobre a chance remota de classificação na Sul-Americana, sobre o amadurecimento dessa equipe, a solidez e tudo mais, que fazem com que ele acredite que o time possa ter um rendimento mais satisfatório no Brasileiro dessa temporada, em comparação da outra temporada. Ele também falou sobre o seu crescimento. Hoje é uma das principais peças da equipe, é uma liderança, e em 2020 não foi tão bem aproveitado, teve problemas de lesões e tudo mais. Então veja o que disse com muita atenção o Rodriguinho, camisa 10 do esquadrão, capitão, que levantou a taça do tetracampeonato. Veja. Rodriguinho, perguntei o Ulisses Gama, do Bahia Notícias. Você viu o atual elenco com mais condições de competir no Brasileiro em relação ao ano passado? Acredita que a chegada de mais reforços é necessária? Olha, eu vejo uma equipe bem mais sólida, demonstramos isso na Copa do Nordeste, conseguindo o título, com boas atuações na Sul-Americana, alguns jogos, e eu acho que a equipe tende a crescer ainda mais, consolidando o trabalho do dado, equipe confiante, que podemos fazer um ano melhor do que foi o ano passado, por todos os resultados que tivemos até agora, e não deixar isso escapar, independente do que aconteceu na Sul-Americana, a gente tem que entrar forte e focado no Brasileiro, com muita confiança, para que nós possamos começar já bem e seguir na competição com a expectativa que nós temos aqui. Olha, realmente a classificação ficou difícil, né, sabendo que o Independente vai jogar contra o Guabirá, em casa ainda, realmente é bem remota a nossa possibilidade, mas, como eu falei antes, a confiança da equipe, independente da Sul-Americana, lógico que nós queríamos classificar, era um objetivo de todos nós, mas, se não der a possibilidade, a gente vai ter que focar no Brasileiro, na Copa do Brasil, campeonatos importantes que vêm pela frente, a equipe não pode deixar a motivação e a confiança cair, então, nós temos que estar cientes que o trabalho está sendo muito bem feito, que a equipe está evoluindo coletivamente, para que nós possamos manter esse nível de atuação, porque, citando mais uma vez esse jogo do Independente, jogamos contra uma grande equipe, uma equipe de tradição, e dentro da casa do adversário, conseguimos criar boas oportunidades, a vitória nos escapou por detalhes que, realmente, a gente tenta trabalhar bastante para que não aconteçam, né, e esses detalhes aconteçam a nosso favor, mas, infelizmente, aconteceu contra, então, isso a gente tem que levar como exemplo para a gente amadurecer como equipe, como time, para que não possa acontecer mais. Alfredo Norman, Luiz do Bahia, Santiago Oliveira, Desportes News do Mundo, Reginaldo Lima, Sociedade de Rio de Feira, Robson Nogueira, Alho, Outra Dimensão. Como você avalia essa partida contra o City Torque e sua expectativa para a estreia do Brasil em contra o Santos? Olha, vai ser uma partida difícil, né, independente se eles têm chance ou não, vai ser uma partida bem equilibrada, porque é um time de qualidade, é um time que mantém posse, que propõe jogo, que marca forte sem a bola, então vai ser mais um belo teste para a gente, se demonstrar como grupo, como equipe, superar as adversidades, ir atrás do triunfo, e esperamos que isso aconteça durante o Brasileiro, né, a mesma esperança que a gente tem contra o Santos, de poder começar o Brasileiro com o pé direito, de começar bem, começar com o triunfo, começar somando pontos, então isso é importante para que a gente cresça a nossa confiança e cresça como equipe. Renan Pinheiro, da Rede Bahia, Oswaldo Barreto, da Resenha na Rede. O Bahia esteve com a classificação nas mãos e agora se culpou no sul-americano. Na sua visão, o que mais prejudicou o time na competição? E você já passou por algum momento na carreira em que o seu time conseguiu uma classificação dada como improvável? Olha, eu não consigo lembrar agora no momento, mas realmente a gente fica triste, né, porque a equipe conseguiu fazer bons jogos, conseguimos ter a possibilidade nas mãos de uma classificação mais tranquila, né, de poder ter definido os jogos, de não ter tantos erros individuais ou coletivos, para que a gente pudesse sair com melhores situações no final da partida. A gente fica triste exatamente por isso, porque a equipe foi uma equipe aguerrida, uma equipe que trabalhou bastante, uma equipe que propôs jogo, que demonstrou uma solidez na forma de jogar, mas futebol muitas vezes acontece a questão do detalhe, né, de muitas vezes a gente dominar um jogo na casa do adversário, ou de buscar uma virada como a gente poderia ter conseguido. Infelizmente, somos humanos, né, e os erros acontecem. Infelizmente, a gente tem que aprender com eles para que não possa se repetir. O time tem mostrado em alguns momentos uma inconstância no rendimento individual de alguns atletas. O que dado que a Volcante tem feito para evitar alguma estabilidade nos jogos? Ele tem feito o papel dele como treinador, né, de passar o máximo de confiança possível, de demonstrar e estudar o adversário e mostrar para a gente, explicar o que devemos fazer. A equipe vem correspondendo bem. Muitas vezes conseguimos dominar as partidas que jogamos, conseguimos criar boas oportunidades. Estamos amadurecendo como equipe cada vez mais. Estou confiante que vai ser um excelente ano para a gente. Já começou bem e esperamos que o segundo semestre seja da mesma forma. Mas é isso, né, a gente vem evoluindo e ele vem fazendo o trabalho dele da melhor forma possível, dando confiança para os atletas para que a gente possa minimizar esses erros e que a gente possa cada vez mais se aproximar do nosso triunfo. Manuel Messias, da Rádio Sociedade. Muitos falam na sua ida para o Corinthians e é a hora de sair ou ficar para acabar de cumprir a missão do tricolor? Olha, estou muito focado no meu trabalho aqui no Bahia. É um ano que começou muito bem, né, e que mais uma vez vou repetir, espero que continue assim, que a equipe possa evoluir cada vez mais, que eu possa ajudar cada vez mais. Muito focado aqui no meu trabalho. Tenho um contrato até o final do ano, então eu só penso num presente aqui, que é poder vestir essa camisa com muita alegria e dar alegria para os torcedores. Alexandre Andrade, do podcast 71 Esquadrão. 2020 foi um ano difícil para você, hoje você é um dos destaques do time. A que você atribui a sua recuperação? É a mudança de função? Se sim, como você enxerga essa mudança? Olha, primeiro, eu fico feliz que esse ano começou diferente do ano passado, que eu posso estar ajudando mais a equipe, que eu possa estar mais integrado, com mais responsabilidades. fico feliz de tudo isso. Realmente, a mudança de posição muda um pouco a característica do jogo em si, mas não muda o Rodrigo. Eu acho que foi mais uma questão coletiva do ano passado, que as coisas não vinham bem, tanto que oscilamos muito no campeonato, sofremos algumas derrotas, talvez até bizonhas, da forma como tomávamos gols. Então, é o que a gente está tentando evoluir como equipe, para que os resultados possam ser favoráveis a gente. Então, eu vejo que é um conjunto de coisas que faz com que a minha participação individual e como um coletivo, que a gente possa estar evoluindo cada vez mais. Jair Subarauna, da Rádio Celso. Rodriguinho, o Bahia ainda tem espaço para evoluir com a equipe? E com a quase saída da Sul-Americana, as demais competições crescem de importância? Sem dúvida. Primeiro que as outras competições que temos são competições super importantes para a gente. A Copa do Brasil, que financeiramente nem se fala, e profissionalmente também, é o sonho de vários atletas, quase todos, se não me engano. E o Campeonato Brasileiro, que é super importante para a gente, primeiro apagar o que foi feito o ano passado, que não foi do agrado de ninguém, muito menos a gente está trabalhando aqui. Então, a gente pretende fazer muito melhor do que o ano passado e continuar seguindo isso. Eu acho que a equipe tem muito a evoluir ainda. Já melhoramos bastante em termos de posse, em termos de propor jogo, de saber sofrer no momento certo. E o que a gente tem que fazer agora é minimizar os nossos erros, mais ainda do que o ano passado, para que a gente possa fazer com que os resultados fiquem favoráveis a gente. E jogo a jogo, como o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, a gente ir somando pontos e não deixar que os triunfos ou o empate que seja, não seja perdido por uma falha individual. Então, como coletivo, quando o companheiro errar, tem que ter outro ali para poder ajudá-lo e a gente não poder sofrer com isso. Ótima pergunta. Douglas Santana, desse seu Bahia.com e Samara Figueiredo, da LD Notícias. Você é um dos líderes do elenco. Acha que a derrota para o Independiente abalou a confiança do grupo ou crê que a vida continua acreditando na capacidade do elenco de fazer o segundo semestre com muitas conquistas? Você acha que esse elenco tem condições de brigar na parte de cima da tabela do brasileiro? Olha, vamos por partes. Primeiro, a derrota ela nos ensina muito. A gente tem que aprender bastante com isso. Tivemos a oportunidade de ter uma classificação e detalhes no futebol fazem muita diferença. A equipe conseguiu contra um adversário forte manter um nível de atuação boa só que deixamos escapar. É isso que não pode acontecer durante o resto da temporada. Então, a gente tem que aprender com essa derrota. Mas também, ao mesmo tempo, não podemos nos abalar pensando nisso. Então, infelizmente, aconteceu, passou. Temos que aprender, revisar o que temos que levar de lição sobre isso. Não deixar a nossa confiança cair porque é uma coisa que ajuda muito no futebol essa questão da equipe estar confiante em saber o que vai fazer. então, é isso que temos que manter. A nossa confiança alta para que a gente possa continuar nessa pegada que está sendo um trabalho muito bem feito. Então, uma derrota não vai tirar os méritos nem a evolução do time em relação a isso. E nós vamos fazer de tudo para que a equipe possa brigar na parte de cima da tabela. Sem dúvida que já era o objetivo do ano passado. As coisas não saíram como a gente queria. Mas esse ano começou muito bem e temos uma esperança de continuar assim. Pessoal, é isso. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado. Sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe. Deixa o like. Dá aquela moral, dá aquela força para a gente. Se inscreve se não for inscrito. Ative as notificações e compartilhe com a rapaziada. Valeu? Tamo junto. Um forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?